Olá, sou Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Antes de iniciarmos nosso vídeo, quero pedir o teu apoio, inscreva-se no canal e convide amigos, amigas, famílias, familiares a também se inscreverem. Vamos iniciar este vídeo de hoje com a leitura de um parágrafo de uma notícia, mais uma notícia trágica do país. Então, acompanhem comigo. Militares do Exército Brasileiro atiraram 80 vezes contra o carro que alegaram estar de posse de bandidos armados e que teriam atirado contra eles. Segundo a primeira nota publicada pelo Comando Militar do Leste, o veículo na verdade era conduzido pelo músico negro Evaldo dos Santos Rosa, que foi atingido e morreu. Ele levava consigo a mulher, o filho, o sogro e uma amiga da família. Iam para um chá de bebê no bairro de Guadalupe, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A situação levantou mais uma vez o temor de que o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, leve à impunidade desse tipo de ação. Fecha aspas. Para tentarmos entender mais essa tragédia contra o povo, vamos pensar juntos e juntas neste vídeo de hoje. Trabalhador e trabalhadora, me respondam, quanto vocês ganham por mês? Fala aí para o Resistência Contemporânea, quanto você ganha? O teu salário paga o que em 30 dias? Pois bem, para tentar responder por que o teu salário não paga quase nada em 30 dias, eu vou te dar alguns números aqui, trabalhador e trabalhadora, para no final você entender essa violência contra o Evaldo, que simboliza o povo negro, que simboliza a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da população brasileira. A nata da sociedade brasileira, os super ricos, são hoje cerca de 71.440 pessoas, num universo de 210 milhões de habitantes. Esses caras absorveram 298 bilhões de reais em 2013. 2013, 6 anos atrás, o que correspondia a 14% da renda total das declarações de imposto de renda no país. A renda anual média individual desse grupo foi de mais de 4 milhões de reais. Eles representam apenas 0,05% da população economicamente ativa e 0,3% dos declarantes de imposto de renda do Brasil. Esse extrato social possui um patrimônio de 1,2 trilhão, ou seja, 22,7% de toda a riqueza declarada por todos os contribuintes em bens e ativos financeiros. Está tudo registrado na Receita Federal do Brasil. Beleza, passei esses números para você. E aí, você deve estar se perguntando, o que o assassinato do músico Evaldo no Rio de Janeiro tem a ver com isso? Na minha modesta opinião, trabalhador e trabalhadora, exatamente tudo. Continue assistindo para você ver. O assassinato do músico Evaldo é um sinal mais que concreto da luta de classes no Brasil e você, trabalhador e trabalhadora, ainda não enxergou isso. É um sinal concreto, uma afirmação palpável de um sistema profundamente perverso que fabrica violência sem controle algum. Quero fazer umas perguntas a mais, para você entender esta análise melhor e entender a tua vida, a minha vida, a vida da maioria do nosso povo. Quero fazer mais perguntas. Pensa um pouco junto com a gente aqui. Existe alguma relação entre violência urbana e desigualdade social? Em um sistema socioeconômico, onde uma minoria detém tanta riqueza, como eu acabei de ler para vocês, e a grande maioria do povo passa as necessidades mais básicas, tem como solucionar a questão da violência sem distribuir renda e bens? Reflita. Pare. Pense. O combate à violência, meu amigo, minha amiga, passa, antes de qualquer coisa, pela reestruturação econômica e social da sociedade brasileira. Ou os trabalhadores e trabalhadoras assumem isso ou vão continuar sendo exterminados pelo braço armado da burguesia nacional e internacional. Se você que trabalha todos os dias não tirar um tempo para pensar sobre a vida política e econômica da tua rua, do teu bairro, da tua cidade e país, não terás presente e muito menos futuro. O trabalhador e trabalhadora precisam largar a Globo e a grande mídia e tentar ver o país pelos próprios olhos na construção de uma leitura de mundo própria com a ajuda das mídias alternativas e com a leitura de um bom livro, se possível. Vejam o que aconteceu com Evaldo e sua família. Os 80 tiros contra a família do trabalhador Evaldo no Rio seriam legítima defesa com o pacote de Moro, o lacaio da classe rica. Na verdade, aí eu quero finalizar o vídeo, o exército tornou-se cúmplice de um projeto de extermínio do povo que deveria defender. O exército e o Estado brasileiro precisam ser responsabilizados. Para fazer esse roteiro, eu pesquisei lá no Tijolaço, no Rede Brasil Atual, na Folha de São Paulo, no Brasil de Fato, na Carta Capital, e nós vamos colocar o link na descrição deste vídeo de hoje. Beleza? Tranquilo? Tranquila? Muito obrigado. Vamos pensar junto, debater junto, refletir junto. Um grande abraço. Muito obrigado.